Eu sou Rodolfo, zagueiro, tenho 24 anos, tive passagem pelo São Carlos, fiz minha base lá, fui para o profissional no Juventus da Moca, depois tive uma passagem pelo Grêmio Prudente, depois eu fui para o RT, confiança e passei pelo Santos Sub-23 e atualmente eu estava aqui no Joinville. Eu tento ser calmo ali atrás, porque zagueiro é uma posição muito exigida, não pode errar, então eu tento ser o mais calmo possível. Eu estou considerando a minha maior oportunidade no futebol até agora, então eu vou agarrar de unhas e dentes aqui e fazer com a minha maior oportunidade. Deixo para a torcida que eu vou sempre dar o meu máximo aqui nos treinos, e para que quando eu venha jogar eu dar alegria para a torcida. Tchau!